Sextou, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Fidelis, eu sou a Socha Almir da Pastarela de Calçados. Pra quem ainda não conhece a nossa empresa, a gente trabalha aí há mais de 28 anos de carreira trabalhando com calçados em geral. Feminino, masculino, infantil e também trabalhando com artigos esportivos, tá? Como camiseta, chuteira, roupa pra ciclismo, tudo que vocês imaginarem na área de esporte a gente tem aqui disponível pra vocês. Quem tá entrando aqui pela primeira vez, esse quadro nosso se chama Sextou, pessoal. Eu venho toda sexta-feira aqui mostrar novidades pra vocês, tá? Toda sexta-feira eu trago novidades pra vocês. Seja feminino, infantil, masculino. Hoje eu vou mostrar pra vocês infantil, que eu já faz um tempo que eu não mostro pra vocês. E chegou uma coleção lindíssima da Moleca. Maravilhosa, gente. Vocês têm que ver que charme que tá. Então é isso. Bora pro vídeo? Eu vou começar com as papetezinhas que chegaram pra nós, infantil. Olha essa moleca que coisa mais linda. Gente, lembrando que quem tem filha sabe o quanto molequinha é confortável pros pés. Olha isso aqui. Super macia, flexível, tá? E a qualidade do produto, gente, é excelente, tá? Ó. Não é aquela sandália que vai ficar saindo brilho, sabe? É uma qualidade mesmo diferente. Vou mostrar o detalhe pra vocês. Esse modelinho aqui veio com a beirada branquinha, a entressola, né? Branca. Super macia. Esse modelo aqui também veio desse jeitinho aqui. Olha que coisa mais linda. Vou deixar essa aqui pra vocês aqui verem. E olha essa que coisa mais linda. Que os estrais formam umas florzinhas, tá vendo? Essa daqui já é toda retinha mesmo, ó. Agora essa não. Esse modelinho aqui formam florzinhas, tá vendo? Vou mostrar de perto pra vocês os detalhes. Ó. Tanto embaixo quanto em cima. A entressola toda pink. Pras princesas que são amantes do rosa. Essa aqui tá maravilhosa. E pra aquelas que gostam de uma coisa mais elegante, que fica mexicózinho com vestidinho, um macacão, tá? Essa opção aqui também tá maravilhosa. Algumas crianças não têm segurança de andar com chinelinhos assim, sem ter dedo e sem ter a parte de trás. Então também pensamos nessas princesas, né? E olha essa que coisa mais linda na preta. Entressola preta. Ó. Aqui, pessoal, não tem como ajustar, tá? Então é bom experimentar na criança, porque pode acontecer do calcanhar da criança ser um pouco mais fino. E não segurar, tá? Ó. Aqui na lateral, quero mostrar pra vocês. De cara. Ó, tá vendo? Tem um elástico aqui. Se o pé da criança for um pouquinho mais largo, ó, dá pra ajustar pra trás. Esse modelinho aqui veio apenas nessa cor disponível pra vocês. Agora essa aqui, gente, olha que coisa mais fofa. Super levinha, tá, gente? Talvez vocês olharam ela ainda e vão pensar que é super pesada, mas ela não é, tá? Super levinha. Ó, ela tem uma entressola um pouco mais alta do que as que eu mostrei pra vocês anteriormente, tá vendo? E olha isso. Que linda. Mesma coisa, o brilho, tá? Mesma qualidade. Ó. E essa papetezinha aqui veio apenas nessa cor, só na preta, tá? E lembrando, gente, que deu apenas uma grade de cada modelo. Então, acaba rapidinho. Então, corre atrás. Olha que coisa mais linda. Ótima opção pras princesas usarem aí no final de ano. Que além delas ficarem lindas e estilosas, ainda fica super confortável, né? E olha essa sandalinha aqui, gente. Vou mostrar de perto pra vocês. Também veio esse detalhezinho assim, tipo como se fosse uma florzinha, tá vendo? De pertinho pra vocês verem. Olha a coisa mais linda. E aqui, gente, ela é de abotoar, tá? Então, é uma opção aí pros pezinhos fininhos. Essa é uma ótima opção, mamães. Tá? Porque dá pra ajustar. Esse modelo aqui, gente, veio apenas nessa cor também. Eu achei linda. São opções, gente, que dá pra usar tanto de dia quanto à noite nas crianças, né? E vocês acharam que acabaram por aí? Eu vou finalizar com vocês os novos modelos de tênisinho da molequinha que chegou pra nós. Olha isso. Que fofura. Gente, dá pra colocar com vestido, dá pra colocar com macacão. Fica super estiloso. Olha que diferencial. Veio com pigente na lateral, ó. Com M de molequinha. Esse daqui, gente, veio também no preto, ó. Super confortável. A palmilha da molequinha que eu quero mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Palmilha soft. É uma palmilha super confortável. Então, não vai correr o perigo de ser um sapato desconfortável, né? Porque, querendo ou não, pra criança tem que ser uma coisa confortável. E também leque. E esse tênis traz as duas qualidades pra vocês. E pra finalizar o nosso sextouro super infantil aí, vou finalizar com chave de ouro que vocês vão amar. Gente, olha esse tênis que coisa mais linda. Olha isso. Tem glitter atrás. Tem a entressola um pouco mais alta. Também vem com pigente. Ó. Esses dois pigentes são retiráveis, tá? Se vocês quiserem usar todo liso, também pode ser usado. Ó, que lindo. Vou mostrar de perto pra vocês. Olha que coisa mais linda. E uma coisa que eu gostei nele, gente. Vou mostrar. Olha atrás. O acabamento. É uma espuma um pouco mais grosseira. Ó, tá vendo? Pra não ter o perigo de machucar o calcanhar da criança. Tá? De, tipo, ficar passando aqui atrás e machucar. Eu achei super diferenciado. Porque, gente, querendo ou não, tem criança que tem o calcanhar um pouco mais fininho. E acontece de tudo que coloca machuca. Como sapatilha, tênis. E a molequinha pensou, inclusive, nessas crianças. Olha que maciez que é, tá vendo? Super fofo. Esse modelo aqui veio apenas nessa cor, tá, pessoal? E esse foi o nosso sextou de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim o que vocês estão achando dos nossos vídeos. E o que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui com a gente. Um beijo e até o próximo sextouro. E lembrando, quem não segue a gente nas nossas redes vizinhas aí. Como Instagram e TikTok. Então, entra lá, gente. Segue a gente, tá? Vários conteúdos disponíveis pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma